Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão, bota o cara no paredão aí papai Tá ligado né? Tá ligado né? Assim ó, tô de rolê na Bahia que ando em qualquer lugar Aonde eu chego tem loirinha e morena a fim de sentar Elas querem o tubarão que tem dinheiro pra gastar Passo o dia no WhatsApp falando o que quer me dar Ai, ai que vontade louca, é difícil de controlar Ai, ai que vontade louca, ai que vontade louca Ai, ai que vontade louca, é difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha, bate Seu o tuba não perca, tô doidinha, bate Esse é o tubarão vai bater no seu paredão aí papai A tua, eu já teu pendrive Alô, Carretos, grito Cor do pânico, cor do frango Carretos, R.R. Vamos junto, ei Eu tô de rolê na Bahia que ando em qualquer lugar Aonde eu chego tem loirinha e morena afim de sentar Elas querem o tubarão que tem dinheiro pra gastar Passo o dia no WhatsApp falando que quer me dar Ai, ai, que vontade louca, difícil de controlar Ai, ai, que vontade louca, ai, ai, que vontade louca Ai, ai, que vontade louca, difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha, tá Chego o tubarão bebê Chego o tubarão o predador dos paredões Em nome da grotura 2F vem comproduções Explodiu, hein? Chego o tubarão Chegou o tubarão Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi... Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi... Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão O predado dos paredões Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predado dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado, é assim, ó, assim, ó Tá ligado, safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar do escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudindo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Falou paredão, aquela festa Paredinho do guardinha Golapada, subterção E coça pra gadinha Tamo junto, pão Tá ligado, safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar do escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudindo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Chegou o tubarão, o predador dos paredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão, o predador dos paredões E ha 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 Ó, tu tubaram pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Assim ó, assim ó Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei não ir pra esse mal caminho E agora que eu tô sozinho, tu dá zela eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo virar E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, querendo virar E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, querendo virar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminho, cheio de piranha Chegou o tubarão bebá, tá ligado né? Tidim, um mix, zero, baixo do beat, assim ó Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra cima o caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, pra foder contigo Agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, pra foder contigo Agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho Cheio de piranha, querendo Chegou o tubarão, bebê, e-ha-ha-ha Em nome da ProTura 2x0, o Bento Produções explodiu Chegou o tubarão, o predado dos palendões, e-ha-ha-ha Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Tá ligado, né? Assim ó, assim ó O barão estourado, comedor de periguete Ao dia eu passo, eu sei que elas conhecem Fala meu nome, tá na Bahia, que a Chegona conhece Fala meu nome, lá em João Pessoa, que as morenas a conhecem Fala meu nome, lá no MIPA, que a Chepiranha a conhece Fala meu nome, do 12 do Zinga, que a Chepiranha a conhece Fala meu nome, lá na Marconi, que a Chepiranha a conhece Isso é o tubarão vai bater no seu paredão aí papai, atualiza o teu pendrive Alô DJ Pio Pio também, jornal da divulgações, DBCD, Natan Silva, atualizações, vamo junto Tubarão estourado, comedor de periguete, ao dia eu passo, eu sei que elas conhecem Fala meu nome lá na Bahia, que as negona conhece, fala meu nome lá em João Pessoa, que as morena conhece Fala meu nome lá no Elipa, que as Peranhas conhecem Fala meu nome no Duzi do Zinga, que as Peranhas conhecem Fala meu nome lá na Marconi, que as Peranhas conhecem Vários contatos não sabem, vários natürlichs no direct Fala meu nome lá no Elipa, que as Peranhas conhecem Fala meu nome do 2 do Zinga, Cacho Piranha conhece Fala meu nome, Mara Marconi, Cacho Piranha conhece Vários contatos no zap, barão, no dia no direct Chegou o tubarão, o prezado dos paredões Em nome da Proutura 2F, Make Produções Estou bem, hein? Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o prezado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão, aí papai Tá ligado, né? Assim, ó, assim, ó E vem ruivinha, e vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Tu joga de ladinho Na pegada do tubarão Eu sei que ela gosta assim Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinho Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinho Tá banhando, tá lançando essa babá pra manozinho Sonia Beat gostosim Gosta, gosta, gosta assim Sonia Beat gostosim Gosta, gosta, gosta assim Isso é o tubarão pra bater no seu paredão, aí papai Atualiza teu pendrive Sonia Beat gostosim Alô paredinha do guardinha, paredão eu quero é festa Colapada, coça, pancadinha, sandeiro pressão E vem ruivinha, vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosim Essa aqui é a nova trend Do joga de ladinho Na pegada dos havaianos Eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa baba pra meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa baba pra meu nozinho Tá banhando, tá lançando essa baba pra meu nozinho Sonia Beat gostosim Chegou o tubarão O predador dos paredões E não dá produtora 2x7 Vem com produções Explosiu, hein Estourou Chegou o tubarão O predador dos paredões Bota o tubarão maluca no paredão aí papai Tá ligado né Assim ó Assim ó Unidonite Eu escolhi você Vou te levar pro outro mundo que eu sei que cê vai querer Vem aqui ruivinha Sua safadinha Vou fazer você sentar Senta por cima da paredão Senta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Senta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Senta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Senta por cima da paredão Senta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Chegou o tubarão O predador dos paredões Paredões Bota o tubarão maluca no paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Tá ligado né Assim ó Assim ó Unidonite Eu escolhi você Vou te levar pro outro mundo que eu sei que cê vai querer Vem aqui ruivinha Sua safadinha Vou fazer você sentar Senta Senta na paredão Tá rajado onde chato a bandida Senta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Senta, assenta, 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 assenta por cima da paredão Tá rajado onde chato a bandida Mas entra por cima da pipa Tá rajadão de chata bandida Chegou o tubarão Em nome da produtora do Zé FB Produções Explodiu, hein? E-ha-ha-ha Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões E-ha-ha-ha Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Assim, ó Vem novinha rabuda Vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão O predador de perereca Vem novinha rabuda Vem novinha sapeca Vem aqui, brota na base Que o mundo cometa a pepeca Que eu vou, que eu vou Vem novinha sapeca Que eu vou, que eu vou Vem novinha sapeca Quer eu vou, que eu vou Vem novinha sapeca Que eu vou, que eu vou Começo a pereca, que eu vou, que eu vou, começo a pereca Isso é o tubarão batendo seu paredão, aí papai Atualiza teu pendrive Alô Carreta RR, Carretos Brito, paredão do guardinha Nossa pancadinha, essa depressão, tamo junto Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão, o predador de pereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui, brota na base que eu vou comer tua pepeca Quer bom da base que eu vou, começo a pereca Quer bom, começo a pereca Quer bom, começo, 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 começo... E ha, ha, ha... Chegou o tubarão, o predador dos paredões E num da ProDura 2F, vem com produzões Explodiu, hein? Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Tá ligado, né? Alô, chão, não tá divulgações? DJ Pipirre também Fuga CDs, SP CDs e DM CDs Como o Jotem O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vem quicar no tubarão, só gostosinha, piriguete Vem quicar no tubarão, só gostosinha, piriguete Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Isso é o tubarão, vai bater no seu paredão aí, papai Atualiza teu pendrive Alô, carreta, os gritos Gol do pânico e carreta, RR Tamo juntem Assim, ó O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vem quicar no tubarão, só gostosinha a piriguete Vem quicar no tubarão, só gostosinha a piriguete Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Chegou o tubarão O predador dos paredões E nao da produtora 2S Vem com produções Explodiu hein Chegou o tubarão O predador dos paredões Bota o tubarão pra não ficar no paredão aí papai Tá ligado né, tá ligado né Assim ó, assim ó É que hoje tem bailão, bailão do tubarão Convoquei só as uivinhas morena do rabetão Eu tô no baile de copão na mão Eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Mais profissionais, na arte do sexo Fica de lado, turma Fica de quatro, turma Bota o tubarão Bota no seu paredão aí papai Atualiza teu pendrive Alô César, atualizações David CDs, Sean CDs Jonathan divulgações FPCDs e Guga CDs Tamo junto É que hoje tem bailão Bailão do tubarão Convoquei só as uivinhas morena do rabetão Eu tô no baile de copão na mão Eu tô no baile de copão na mão Eu tô no baile de alvinhas não se dão Eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Mais profissionais, na arte do sexo Fica de lado, turma Fica de quatro, turma Bote, bote, catucar Lombradão na onda Fica de lado, turma Fica de quatro, turma Bote, bote, catucar Lombradão na onda Chegou o tubarão O predador dos paredões Em nome da produtora 2F Bacon Produções Explodiu, hein Chegou o tubarão E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.